Olá gente querida, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa oração da noite, para encerrarmos mais um dia, vejam como isso é poderoso, gente, olha, e nós fazemos isso de uma forma sistemática, você não imagina o quanto isso é poderoso, nós iniciamos a nossa manhã, o nosso dia, orando, lendo a Bíblia e falando com Deus, na oração da manhã, antes da oração da manhã, na verdade, e aí você pode fazer em qualquer parte do dia, nós temos lido a Bíblia, olha só, e à noite nós temos encerrado o nosso dia, refletindo na palavra de Deus e fazendo a última oração do dia, que é a oração da noite, profetizando vitória e tudo mais, quando a gente coloca isso em prática, quando a gente coloca isso na nossa linha do tempo, é impossível você viver uma semana sem vitórias, é impossível você viver um mês sem contar das maravilhas de Deus na sua vida, por quê? Porque você está doutrinando o seu modo de viver, condicionando o seu modo de viver na presença de Deus, buscando a Deus, sendo orientado por Deus, isso é muito, mas muito poderoso, e se você fizer isso de uma forma sistematizada e contínua, meu irmão, você, minha irmã, você vai alcançar grandes vitórias, eu não tenho nenhuma, mas nenhuma dúvida mesmo, porque Deus, Ele é poderoso. E para hoje, essa oração da noite, mas deixa eu perguntar, você já é inscrito aqui no canal? Você já deu o seu nome para fazer parte aqui? Se não, eu quero que você o faça agora. Clique aqui embaixo, tem uma setinha aqui do lado direito, inferior desse vídeo, olha aí, observa aí, você vai clicar aí, e você vai se inscrever, e é gratuito, não paga nada, e você vai todos os dias ter acesso a esses três conteúdos, a leitura do dia, a oração da manhã e a oração da noite, assim você terá uma vida de poder e vitória na presença de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida. Por quê? Porque, na verdade, o que eu estou compartilhando com vocês, é o que eu faço, simplesmente. Ao invés de eu fazer isso só comigo, eu estou pegando e fazendo com vocês. Então, tem o meu momento de oração, tem o meu momento de leitura da Bíblia, lógico que essa daqui, ela é um pouquinho daquilo que eu faço, eu faço coisas a mais, coisas a mais, né? Mas aqui eu compartilho com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho feito todos os dias na minha vida. depois que eu aceitei Jesus, e isso tem sido maravilhoso. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá em segurança. Numa rocha alta, ele me colocará. Então, manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam, e em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei e louvarei ao Senhor com música. Percebe que o salmista aqui, Davi, ele está fazendo a mesma coisa que eu e você estamos fazendo? Nós estamos dizendo ao Senhor o seguinte, Pai, eu quero habitar, eu quero viver os meus dias na Tua presença. A presença para eles naquela época, a presença de Deus era o templo, aquela construção física. Para nós hoje não é isso, é a presença do Espírito Santo vivendo em nós. Mas de igual modo é muito poderoso, porque se você viver os seus dias, se você gastar tempo todos os dias na presença de Deus, ali você estará abrigado em tempos de aflição, como eu sou abrigado em tempos de aflição. Esse santuário, essa presença de Deus, vai me manter em segurança, como se fosse uma rocha alta, como nós vimos nos primeiros versículos. E então, em consequência disso, a nossa cabeça estará sempre erguida. Você não estará com a cabeça para baixo, olhando os problemas, mas você no meio dos problemas, no meio dos desafios, no meio dos teus sonhos, no meio do seu dia a dia, a sua cabeça estará para o alto, porque é de lá que vem a sua vitória. Eu quero orar por você, nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta minha irmã, neste momento, para que ela viva esta realidade, meu Senhor. Realidade esta que a gente experimenta e usufrui na Tua presença, pois o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, meu Senhor, que este meu irmão, que esta minha irmã agora, esteja sendo visitado pelo Teu Espírito Santo, que está nela. Que ele agora interaja com essa pessoa, para que ela entenda, ó Deus, que o Senhor está presente na vida dela e que tudo vai ficar bem. Que ela comece a trilhar os passos poderosos e firmes diante do Senhor. E, meu Deus, que ela venha vencer os seus inimigos, que ela venha vencer as suas dificuldades, os seus problemas. Acure neste momento, Senhor, restaura a vida dela, atende o emocional, Senhor, sara essa pessoa agora de dentro para fora, meu Pai, porque, de fato, o Senhor é o nosso Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa. Abençoa, Senhor, a noite desta pessoa. E a faz repousar, ó Deus, tranquila. Em Tua presença. Pois, de fato, o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos. Nós te exaltamos. E como o salmista termina essa parte aqui do salmo, meu Deus, nós cantaremos louvores. E louvaremos o Teu nome. Porque o Senhor tem sido a nossa vitória, dia a dia. Em nome de Jesus, que essa seja a realidade desta pessoa. Amém, amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Está vendo como é poderoso? Que Deus te abençoe. E até amanhã. Amém. 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 Amém.